Vamos falar então a respeito deste caso que foi registrado hoje pela manhã. O grupamento de repressão ao crime organizado prendeu a quadrilha suspeita de explodir bancos no Piauí e no Maranhão. De acordo com a Greco, eles foram os responsáveis pela explosão da Caixa Econômica na Avenida Barão de Gurgueia, um local de extrema movimentação, mas durante a madrugada explodiram a agência, quebraram tudo. Vamos acompanhar na reportagem de Tiago Mello. Comida, bebida, ostentação de dinheiro. A quadrilha presa pelo grupo de repressão ao crime organizado registrava os benefícios obtidos por meio do crime. Nesse vídeo, suspeitos comemoram a chegada à Teresina após mais um estouro a banco. Dá-me em Teresina. Dá-me lá para aquele lugar lá. Chama o Chuvano, chama o Chuvano. É nóis! É o Lampulé! É o Giraia! É o Esgrom! É o Esgrom! No vídeo, aparecem Diego Henrique da Silva Moura, conhecido como Lepo Lepo, e o Arlon Thierry de Souza Pinto, o Giraia. As imagens foram um dos recursos utilizados pela polícia para identificar os envolvidos. Seis homens e uma mulher foram presos na zona sul de Teresina, acusados de integrar uma quadrilha responsável por oito ataques a bancos nos estados do Piauí e Maranhão. Entre as ações, as explosões às agências da Caixa Econômica Federal de Timon e da Barão de Gurgueia, na capital piauiense. O tipo de explosivo usado nos crimes foi o mesmo, um artefato considerado rudimentar. É muito primitivo a utilização desse explosivo. Eles tinham pólvora que tirava de foguete, de rojões. Essa prova é utilizada em um metal bastante comum e fácil aquisição no mercado. Então eles colocavam essa prova desde esse metal, que é chamado metalom, um risco muito grande para a sua própria integridade física, para a sua própria vida. De acordo com a polícia, o bando agiu também nas cidades de Jerumênia, Marcos Parente, Picos, Codó, Parnarama e uma tentativa de roubo ao Banco do Brasil de Timon, no Maranhão. O greco não divulgou o valor total arrecadado pelos criminosos. Diego e o Arlon, considerados líderes da organização criminosa, são de Minas Gerais. Na realidade, os mineiros, o próprio Diego e o próprio Alson, eles nunca deixaram o Piauí. Na realidade, desde a época de 2016 que eles estiveram por aqui, eles se homizearam na região, foram presos e começaram a fazer suas bases. Alguns deles, após soltos pelo crime de 2016 da Banco do Brasil de São Cristóvão, retornaram para Minas e foram para outros estados do país, mas eles permaneceram aqui. Armas, munições, máscaras, luvas, explosivos, além de balança de precisão e dinheiro, foram apreendidos pela polícia na casa de Darlene de Oliveira Lopes Miranda de Aguiar, suspeita de dar suporte logístico ao bando. A van usada para transportar a quadrilha e outros dois carros de passeio também estão apreendidos. De acordo com o Greco, parte da quadrilha já havia sido presa no Piauí no ano de 2016, por participação na explosão ao Banco do Brasil do bairro São Cristóvão, em Teresina. Por ordem da Secretaria de Segurança, o Serviço de Inteligência agora apura o envolvimento dos presos com grandes organizações criminosas. Levantamentos indicam que alguns deles são integrantes do PCC, Primeiro Comando da Capital, facção sediada em São Paulo. Diego, o líder, teria relatado aos policiais que foi batizado pelo PCC aos 16 anos de idade. A gente agora está a acompanhar as ações desses indivíduos, mas muitas ações com indivíduos que pertencem a facções, esse batismo é exatamente a ação inicial, a iniciação desses indivíduos, dessas facções e esses dessa quadrilha têm essa característica de serem batizados e que são pertencentes a facções.